O primeiro objetivo é o que? Sair do apartamento. Isso é mais que você aprender a jogar, então você vai jogando e vai te dando dicas. Para interagir com o ambiente, pegar itens, usa a tecla. Então você pode, por exemplo, pegar a garrafa d'água. Aí você vai andando, aí pega lá a chave. Aí vai, tem uma maçã ali. Todos os itens que você vai pegando, eles aparecem no seu inventário. Com aquela mochila, está lá. Então você tem uma árvore, uma maçã, etc. Que podem ser úteis. Por exemplo, para sair do apartamento eu precisava da chave. Se eu tivesse tentado sair sem ter a chave, não ia ter funcionado. Então a gente faz, sai aqui. Aí ele vai para uma fase, se você está indo para o preto. E ação para fazer. Então esse é mais um dos videozinhos que ligam as faces. Então para mostrar que onde você está indo, quebrou. Então eu termino o vídeo. Já volta para o jogo. Então, aí os seus objetivos votam. É conversar com o motorista. Aí você vem, está lá o motorista, você pode conversar com ele. Aí nesse caso, o diálogo não está gravado, mas aparece o som. O motorista falou que não conseguiu arrumar. Teria que arrumar outro ônibus. Só que você está com muita pressa, então você não pode. Dá para ir até? O motorista fala. Pela rodovia sim, mas para as últimas chuvas, tem um deslizamento, aí surgiu um barranco. Você pode passar pelo barranco. E ele te dá um mato e uma lanterna. Então você usa isso para ser mais na frente. Aí entra um dos primeiros desafios, mini desafios que a gente falou, que é exatamente descer o barranco. Então, para o jogo tornando-me divertido, tem essa fase de você conseguir descer o barranco. Então você tem que ter uma habilidadezinha para você poder passar de fase. Então, entra aqui. Você não pode seguir. Você tem que pular o buraco do barranco. Se você cair no buraco, por exemplo, eu vou cair agora. E aí você começa de novo. Eu vou passar no barranco aqui, depois chegar aí no freio. Tem uma fase interessante. Os alunos, mesmo com os carros, vão passar dessa fase. Eu até estou um pouco viciadinho de passar. Principalmente tem essa parte final aqui, que é mais complicada. E aí você vai descer o barranco e chegar no freio, a primeira fase. E aí carrega a fase de ouro preto. A fase de ouro preto é mais longa, tem mais cenário. Mas vocês podem ver que o cenário está bem realístico. Então, está lá o Museu da Inconfidência, a Estátua de Iradência. Você olha para cá, está a Escola de Minas, etc. A gente colocou, além de ter as informações turísticas, tem essas plaquinhas que você pode saber informações. Então, por exemplo, informação sobre a Escola de Minas. Então, fala que foi Palácio dos Governadores, etc. Ficou vago e depois virou a Escola de Minas e é um museu, atualmente. Então, você tem esse tipo de informação, se você quiser. Mas a ideia é que você vai poder resolver os desafios. Então, você tem que conversar com as pessoas e encontrar o caminho da casa do seu pai. Esse é o objetivo. Então, você vai, por exemplo, conversar com o vendedor de balão aqui. Aí está lá. Então, um balão, vai um balão para a menina linda. Aí ela... Não, moço, obrigado. Mas você sabe onde é que fica a casa de Tomás Antônio Gonzaga? A casa do meu pai é do lado dela. Porque você está procurando a casa do seu pai. Aí o vendedor... Não! Você tem um mapa da cidade? Se tiver, procure no mapa. É a casa de um confidente. Está na rua Cláudio Manuel da Costa. Então, o motorista, ele te deu um mapa da cidade. Então, você pode abrir aqui e usar o mapa. E aqui te dá o mapa de ouro preto. A setinha azul aqui é onde você está no jogo. Está aí para onde você está olhando. E está aqui. A rua Cláudio Manuel da Costa está aqui. Então, você pode ir lá para chegar na casa do seu pai. Só que, além de te dar essa dica... O... Opa! Ele vai falar... O vento espalhou quatro balões pela praça. Se você pegar para mim, eu vou te dar um balão. Então, isso aí vai ligando a sequência do jogo. Porque alguma hora, lá na frente, você vai precisar desse balão. Então, é interessante que você ajude o vendedor de balão. Então, aí é uma diversão de você poder andar na praça e sair procurando onde tem balão perdido. Então, aqui, por exemplo, tem um balão perdido. E aí você vai pegando. Um ou outro aqui atrás do carro. Fácil, entendeu? Eu já sei. Como eu já sei, com os balões, fica mais fácil. O pessoal custava também para achar essas coisas, etc. E aí, na sequência, a sequência de Ouro Preto, basicamente, você vai conversando com os personagens, aí você vai descobrir que tem um túnel secreto para você poder chegar. A casa do seu pai, seu pai trabalha na casa dos contos. Só que a casa dos contos está fechada. Então, você vai ter que descobrir um túnel que te leva lá para a casa dos contos. Então, você vai interagindo, aí depois... Mas, o jogo todo, você for jogando ele, ele demora mais ou menos uns três ou três anos e meio para você zerar o jogo. Então, porque são muitas fases, etc. Mas, todos vão ter isso. Vão ter a sequência de você poder ir jogando e conversando com os personagens, etc. Junto com a parte dos pequenos desafios e tudo mais. Aí, eu vou entregar os balões. Eu catei os balões todos, eu entrego para ele. Aí, ele já tem um diálogo diferente, né? A gente te entregou o balão. Aí, ele já te fala que seu balão está lá, o mapa está aqui, tá? E aí, você vai embora. Seu objetivo, está vendo aqui em cima, já te fala que seu objetivo já mudou. Use o mapa para encontrar a casa do seu pai. Então, eu vou lá no mapa. Eu sei que ele tinha lhe falado que o mapa é a casa aqui na rua Claudio Manuel da Costa. Eu estou aqui onde a setinha me indica. Aí, eu vou voltar e vou para lá. Então, como o cenário de ouro preto ficou muito grande, a gente dividiu ele em subfases para o jogo não ficar carregado demais. Então, quando eu entrei ele para a rua Claudio Manuel, tem que entrar e carregar o novo cenário. Então, carregou. Aí, a casa do meu pai, eu vi que ela aqui, né? Ela tem até entrar. Só que está trancada. Você precisa pegar a chave para entrar. Então, mais um desafio. Aí, tem o João Rasta lá, que é o Ripe, que começa a falar com você. Você é filha do José Rolim, conhece seu pai e trabalha na casa dos contos. Aí, mesmo se ele não estiver na casa dos contos, pode ser que lá você encontre uma chave e reserva para ele entrar. Só que, opa, está fechada. Procure a Dona Olimpia. Ela vai poder te ajudar a entrar lá. Avise para ela que foi o João Rasta que mandou ela te procurar. Então, nas histórias que ela conta, conhecemos muito mais a cidade. Então, já aparece um novo objetivo aqui para você. Conversar com a Dona Olimpia sobre a casa dos contos. Aí, você vai. Como eu sei onde é que ela está, eu já vou direto nela lá. E aí, você vai.